Bora pra gameplay do jogo Silt! E esse é um jogo de terror que se passa no fundo do mar em preto e branco. Cara, achei sensacional a ideia do jogo. Ele é feito por duas pessoas, cara. Um biólogo e um artista gráfico, cara. Que ele tem uma visão absolutamente sinistra e sombria do fundo do mar. E a gente vai ver isso um pouco aqui no jogo, cara. E o jogo ele é todo desenhado à mão, cara. Extremamente artístico. Gostei muito da proposta. E a gente já queria agradecer aqui a galera da divulgação do game por terem nos enviado uma cópia do jogo pra gente preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né? Bora então pra gameplay, né? Bora! Bora que te bora, cara! Bora que a gente tem medo do fundo do mar. Bora que eu que vou jogar. Bora que tem puzzle no jogo. Bora que vai dar tudo de bom, né? E o jogo tá traduzido em português brasileiro, cara. Ele tá sendo lançado hoje pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Switch e PC. Então já vamos conferir o game no dia do lançamento, cara. Cara, tá animado aí. Tá animado. Vamos lá, cara. Eu já gostei um pouco da ambientação com esse som, barulho de mar aqui. Eu tenho um pouco de medo do mar, né, cara? Então até por isso que a Gabi vai jogar, né? Eu não tinha medo de mar, mas o Lolo fez eu ter medo de mar. Me mostrando cenas terríveis de criaturas sinistras do fundo do mar. Ó, pelo que a gente viu, a gente vai controlar o mergulhador que tem que explorar o fundo do mar. E esse mergulhador, ele parece que tem alguns poderes aqui que ele pode incorporar ali nos animais do fundo do mar. Ó, nas profundezas infinitas, titãs vagam sob as ondas e espuma quebrando. Encontre-os e extraia os olhos deles. Food? Boa! Tamo aí pra isso. Pois lá é o cerne dos seus poderes. É um poema, cara. Há uma máquina e um sono pristino. Desperte-a para selar seu destino. Bora. Gostei, hein, cara? Já começou sinistro, né? Já começou sinistro, cara. Pensa só, velho. A gente vai ver um pouco do game agora, mas o jogo é feito por duas pessoas, cara. É um estúdio muito pequenininho, cara. Mas eu já vi que o jogo parece ter potencial. Vamos ver na gameplay agora, né? E eles tinham uma visão muito clara do que eles queriam com esse jogo, né? Exato. Olha aí o nosso mergulhador. Ai, já... Não. Bem na hora que eu mexia, ele mexeu. Calma. É uma piranha ali, Gabi? Sai daí, Gabi. Não, sai, bicho. Ativar a possessão. Eu vou te possuir, piranha. Vem, vem, piranha. Vem que tu é minha. Tenta segurar isso. Ah, 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 ah. Ai, não. Ah, sai. Ah, tá, não. É isso mesmo. É isso? Eu tô apertando bolinha. Tenta fazer ela cortar as correntes, será? Eu só sei que eu consigo tirar esse rastro aqui, mas... Aí, aí. E tá dando barulho, velho. Consegue andar com ela? Não, com ela não. Só com o rastro. Eu tenho que enganchar, fazer alguma coisa aqui. É, ele faz um barulho, cara, quando toca aí. Calma. Eu tenho impressão que eu teria que, tipo, enganchar aqui. E puxar. Tenta tocar nele, velho. Não, nele não. Olha, ele fica olhando pra ela, cara. Deixa eu só tentar, peraí. Ah, soltando, mexe. Ai, 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 ai. Aí, cara. Será que eu posso comer ele também? Não, encerra. Deixa eu tentar. Encerra a possessão, velho. Não. Para! Minha! Ganhou troféu. Masoquista o nome do troféu, cara. Pipocou aqui, velho. Ah, Gabi, velho. Tá, vamos agora direito. Meu Deus, cara. Qual pessoa que faz isso, cara? Vem pirando. Tinha um troféu pra isso. Tá, vamos lá. Tá, vamos direitinho. Agora, sério, né? Possessão. Vamos que eu vou te possuí. Ah, tá. Agora ele tá possuído, né? Boa. Calma. Aí já é com ele agora, né? Ah, tá. Beleza, velho. Vambora, hein, Gabi. Vambora, hein. Tô com medo disso aqui com essa piranha aí atrás de mim. Eu tô indo pra cima, sei lá. Pra baixo parece pior. Deve ter criaturas mais sinistras, ó. Pro lado, vamos ver. Eu acho que é pra cima mesmo. É, não. Ali ele bate. Tem uma passagem ali. Aqui pelo meio, talvez? É, olha aí que tem uns galhos aí, velho. Cara, tem uma aflição desse tipo de jogo, né, cara? Vamos lá, velho. E essa morte não tá contando. Pra quem tá tentando? Pra quem tá tentando por acaso? Olha isso, velho. Será que eu tinha que me proteger? Pode possuir qualquer animal, pelo visto, né? Sai, tem um peixinho dele na minha nuca. O que que você aqui faz? Ah, Gabi, tem um... Dá a volta, né? Calma, qual deles que eu sou? Calma, esse aqui. Tem um brilhinho, né? Um espacinho bem minúsculo ali, que eu acho que só um peixinho passa. O merveleador não, né, cara? Calma, vem devagarzinho. Vem devagarzinho. Será que ele morre? Cara, 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 cara. Não morre não, velho. Eu acho que morre, não. Olha que bonito o cenário, cara. O jogo é todo em preto e branco, né, velho? Tá, o que que eu tenho pra fazer aqui? Ah, consegue possuir a piranha agora? Sim. Então, ela acho que corta as cordas. E tu viu que ela ia comer ele? Ia. Safada. Tá, vamos comer ele. A Gabi, cara. O que 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 tá falando? Tá, legal. Tomando que eu posso ser bem psicopática. Tá. Ah, ele não vai... A piranha me ataca, né? Espero que não, velho. Sai! Não ataca não, velho. Aí. Ah, legal. Parece que... Nossa, interessante. Meio puzzle, né? Tem que ficar meio descobrindo o que tem que fazer. Eu não sei se ele vai ser todo assim, mas ele parece dividido em fases, né, cara? É, que tipo... É. A gente vai passando das fases, cada fase é um puzzle diferente, né? Interessante, cara. Mova-se rapidamente. Ah, se tu segurou o X, ele se move rapidamente, né? Ah, boa. Ih! Varão martelo, sei lá. É, varão martelo. Foi bem específico isso, né, cara? É. Vai fora! Ah, dá uma martelada aí. Não, é bem isso. Calma, eu acho que é assim. Tenta usar o quadrado, usa o quadrado. É isso, cara. Que legal! Que massa, né? Calma, volta. Nossa. Ué, tô apertando, né? Se tu segura o círculo. Então. Será que ele tem que tocar no mergulhador? Ah, da outra vez não precisou. É isso, é isso, é isso. Ah, ele vai pra um e vai pro outro. Eu matei ele. Não, não matou, não matou, não. Não matou, velho. Aí. Aí. Meu Deus, que assustador. Ah, tinha vazado aqui. Pra cima ou pra baixo? Ah, tu aqui é... Tenta aí. Pra cima, sempre pra cima. Não, é pra baixo. Vai ter que ser pra baixo. Esse aí, esse bicho, cara, apareceu daquela fase da água do Super Mario 3, velho. Vai, dá bom. Vai, dá bom. Vamos, meu filho. Tá. Aí, aí, aí. Aí o que? Ah, aqui. Que massa isso, né, velho? Tá, cara. Nossa, eu adorei isso aí. Eu chutaria que é um tubarão martelo, mas não temos essa certeza, né? Não. É tipo uma área secreta isso daí? Esse barulho é bem angustiante, meio blalalalalala. Meio abafadinho, assim, né? Ué? Eu acho que não era por aí, não. Será que era, cara? Será que eu tenho que fazer alguma coisa com a piranha? Bom, vou por aqui e depois a gente vê. Vamos ver. Pode ser que seja pela direita. O jogo, às vezes, pode dar uma atrolada, né, cara? Ah, não, eu tinha que entrar pra pegar as piranhas, cara. Ah, pra liberar as piranhas, cara. Então tá aí. Nossa, o que que é isso? Olha isso, cara. Ele tá comendo as piranhas, cara. Meu Deus. E o homenzinho vai ficar planandinho ali. Sai fora, tubarão. Aí, velho. Então, cara, a gente já tá fazendo combinação de mecânicas de possessão, né? Ui? Só não, o seu monstro. Que monstro selvagem. Vé, ele pode nos atacar. Caramba, onde é que eu deixo o meu homenzinho? Onde tem que ter que dar um nome pro nosso homenzinho? Espera. Sai, sai, louco. Não. Esse é um psicopata, esse... Cara, é muito assustador. Esse tubarão. É muito assustador. Gabi tem que fazer rápido a possessão, hein? Tem que possuir rápido esse... Acho que é o tubarão, né, cara? Sei lá, velho. Louco. Aí, aí. Possuiu? Não. Sai! Não. Bem na hora, bem na hora. Caraca. Eu não peguei o timing certinho ainda, assim. É aqui, não? Não. É lá pra direita. Gente da mineira, vem aqui com esse bicho me matando. Ó, se bem que ele vai te atacar, já usa a possessão, né, velho? Tá, beleza. Ah, já usa esse pra quebrar o outro, não tem como? Se bem que tu vai deixar dois tubarões lá embaixo, um do lado do outro, né, cara? É, não. Eu vou botar esse aqui, ó. Bota ele lá pra cima. Perdido aqui pra cima. É, joga ele bem pra cima. Eu acho que tem que tá na mesma tela pra voltar, viu? Se eu tô apertando e não, não tá rolando. Então, é quando voltar pro cara, já sai nadando rápido, hein? Ele tem que mirar pra ele, né, cara? Puts, cara. Tem que ser perto ainda, velho. Eu não sei, eu tô apertando, mas... Tenta mirar pro cara. Tocar nele. É só dar um toquinho, só dar um toquinho no círculo. É só um toquinho, né? Ah, sai, sai, sai! Não! Por favor, não! É só um toquinho, pra voltar eu acho que é só um toquinho, né? Pra voltar um toque, pra possuir tem que ser um... É isso, cara, é isso, velho. Tá, Gabi. Não, sério, eu tô com medo desse tubarão desgraçado. Vem, vem que agora eu tô com coragem. Agora você é meu. Isso. Tá, de boa. Tá, agora tenta fazer o seguinte, dá uma martelada, joga o tubarão lá pra cima, e tenta dar um toquinho no círculo. Deu. Deu, né, cara? Só que agora... Ai, sai! Possui ele! Sai, sai! Sai nadando, sai nadando, sai nadando! Não, agora ele é meu. Ai, tô com medo dessa desgraça. Eu ia ficar que nem a Gabi, cara. Eu ia ficar meio sem reação, velho. Ai, credo! É pra baixo, né? Eu que não tinha medo daquele... AAAAAH! Calma! AAAAAH! Calma! Gente, eu tô com a mão gelada! A Gabi adiciona uma camada de tensão, velho. Não, cara, isso aí não tá certo. Não pode. Ai, esse aqui vai voltar. Porque eu não quero mais papo com ele. Certo? Tá, põe ele pra bem longe, cara. Ó, sai fora! Sai fora! Tá, já foi. Isso. Vai ter que ser rápido, Olhem. Vem, piranha. Conseguiu, não. Não. Tem que estar perto, né, cara? Não quero ficar perto. Agora acho que deu. Tá. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. AAAAAH! Vai embora. Ai, que nojo desse tubarão! O ciclo sem fim, cara. Ah, mas agora pelo menos eu tô dominando ele, ó. Ele ganhou um troféu, velho. Ah, que bicho chato. Puts, cara. Tá, vamos devagarzinho. Ó, minha piranha bem disfarçada, ó. Isso, vai. Acho que ele tá indo no homenzinho. Ai, cara, ele vai comendo a sabonagem. Não vai, não. Aí, isso, atrai ele com a piranha lá pra cima. Ó, isso. Vem, vem. Sai, sai, sai. Ó, tubarão! Vem, vem, vem. Vem, tubarão. Ó. Agora ele não vai, cara. Aí, aí. Isso, isso. Vem, ó. Vem me pegar, Leru, Leru. Isso, vai, vai, vai. Agora. Tá, põe ele lá pra cima, velho. Sabe, eu vou. Calma. Lá pra cima, isso. Joga ele pra bem longe, cara. Devora! Aí. Tá. Vamos, vamos, meu filho, vamos. Bora, agora bora que te bora, hein. Vambora, vambora. Vai, Gabi. Ah tá, essa corda tu consegue passar, não te faz. Vai, Gabi. Não te faz de bobo. Aí. Ai, graças a Deus. Boa. Que isso? Boa, Gabi, boa, hein. Eu tô aí, tá esganiçando a voz. Olha ao redor. Ah, tu consegue mover a câmera. Tem uma estrutura enorme aí, cara. Ah, tem outro tubarão. Ai, não, não. Vai embora, vai embora, vai embora. Não, consigo pegar ele, ó. Venha. Tá. Aí, acho que com ele é mais seguro de explorar, né, velho. Puts, cuidado que tem outro, hein, Gabi. Olha o tamanho desse lugar, velho. Ixi, o que que tem que fazer aqui, meu Deus do céu? Ah, tu consegue... Ah, ali, ó. Tem umas paradas pra quebrar aí, ó. Não, mas acho que eu passo na frente. Ah, ele é do fundo. É do fundo. Isto... Consegue usar esse bicho pra matar o outro? Vou tentar. Não sei se vale, né, cara? Olha o boneco parado ali, velho. Vem sem alma, né? É, assustador também. Caraca. Tá. Cabeça dura. Ganhou o traféu com a cabeça dura, velho. É fora. É, tem que usar a câmera aí, ó. Acho que tem algum momento nas pedras aí. Quer tentar? Tenta aí. Deixa eu ver aí, cara. Ver se tu descobre. Esse aqui não é, cara. Mas tem uma formação rochosa estranha aqui, né? Tem, tem. E se tu tomar mais distância, não, né? E se tu tiver que bater com os três? Aê! Era isso, cara. Tinha um segredo ali, velho. Caraca. Tinha um segredo, cara. Boa, boa! Ah, e agora ele vai querer me pegar, velho. Qualquer coisa... Possui. Caraca, que top! Puts, cara. Olha, eu vou te falar. Pra quem curte uma parada de puzzle, meio que quebrar a cabeça pra saber como é que vai passar de cada cena, assim. Eu achei bem interessante, curtinho. Caraca, tem que explorar cada canto do jogo, velho. Eu sei que tem uma galera que curte game indie, que provavelmente vai gostar desse jogo aqui. Bastante exploração e puzzle. Então fica a nossa dica aí do GameSilt. Ele tá saindo hoje pra Playstation 4 e 5 Xbox One, Series, Switch e PC. E a gente queria agradecer de novo a galera do estúdio aí por terem mandado uma cópia do game pra gente testar aqui no canal. Galera, vamos ficando por aí. Lembrem de dar um like nesse vídeo. Vocês podem ser membros do canal também. Basta clicar aqui no botão Seja Membro e vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do Budog Nerd. E se inscrevam também em todas as nossas redes sociais. Todas, todas, todos os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Verdade, galera. Bom ficando por aí. Valeu aí. Valeu. E até a próxima.